Ô mãe, eu já procurei em todo canto. Cadê o ovo mãe? Não tem mais não, Chiquinha, acabou. Não tem mais ovo. Não, só tem bolacha. Tem que ter ovo. Mas tem bolacha. Mas bolacha não sustenta o que você tem ainda. Depois compra ovo quando tiver dinheiro. Que maria, eu mentira. Mas tem que ter algum ovo, pensa que dê. Tem. Cheguei, cheguei. Tem que ter. Que reunião aqui é? Que reunião? Nós estamos em casa. Quer dizer, que dia é hoje? Que dia é hoje? Dia 31. 31? Pronto. Aqui, olha. Aqui, olha. Vou mostrar. Calma. Aqui, olha. 100. 200. Está aí a minha dívida do ano todinho. Eu não quero entrar o ano novo derramar ninguém, não. Porque dá azar. Viu? Está aí. Pai que houve? Eu estou pagando a minha dívida do ano todo que eu derramo vocês. Pronto. Está aí. 200 reais. Está pago. Não devo nada. Vou virar o ano sem derrar ninguém. Tchau. Tchau. Posso pegar e ir comprar o outro? Ainda não, Chiquinha. Eita. Tem coisa de mais importante para nós fazer coisa de novo. Vou acabar já leve. Chiquinha. Oi, Lu. Estou aqui. Opa. Opa. Eita, rapaz. Eita. Vim pagar, senhora. Coisa boa. Agora o Marcon pode nem saber. Não. É um segredo entre nós. Falando. Pode passar o ano. Deve não que dá azar. Tá mesmo, Lu. Também estou fazendo isso. Estou pagando a quê? Fica livre de dívida. Graças a Deus. Feliz mortal e amor. Para você também. Mais dinheiro. Mas eu vou guardar dinheiro. Esse aí está menor. Me dê para comprar o ovo. Toma, Chiquinha. Toma, meu filho. Vai comprar ovo e o que você quiser para você. Não, eu vou guardar para você gastar à toa. Você me é doido para gastar dinheiro à toa. Agora é o que for. É isso aí. Não dou, não. Vou guardar para você. Qualquer coisa de preçozinho. Vai para você gastar à toa, Lu. Paga. Paga, filho. Paciência. Paciência. Se eu despechar aqui, tu não paga, não. Vai, paga. Anda logo. Tordinho. É... Do aluguel. Paga. Paga o dinheiro. Não pagou até agora. Podia virar ano e o ano que vem... Eu não quero ficar devendo, não. Virar ano e não devendo a ninguém, não. Está doido? Vai. Tanto tempo. Vai todinho. Calma. Se você pudesse virar o ano aqui, você devia ter um pouquinho. Não paga ninguém. E o pagão? Chega, estou feliz. Chega pelo dinheiro agora. Vamos pagar. Vamos pagar panetone agora com o beijão e tudo que nós temos. Agora fica feliz. Sem dinheiro. Não importa. O que adianta? Na qual lugar eu pago e não tenho dinheiro nem para comprar um peru. Não importa. Mas pelo menos daquilo do nosso livro. Deveu o negócio que tu fez. Vou virar o ano aqui. Vai. Vai no pagador ano que vem. Não. Que ano que vem? Não. Que ano que vem? Eu estava esquecido de sair de tudo isso agora. Eu não tenho tempo que faça que ele não paga. Olha que coisa boa. Espera aí. Deixa eu guardar junto com o outro. Para você não guardar à toa. Porque olha. Dinheiro meu filho. Que fofa. Tem que guardar bem guardado. Não fazia peruca por novo. Não fazia peruca por novo. Tu é garancento. Tá todo? Vou pegar a minha roupa da minha pescaria. Ha, ha, ha. Opa. Essa aqui está boa. A caminha também é. A caminha está bacana. Aí. Procura uma rosa. Então tá? E agora? O meu chapa, onde é que eu vou procurar mesmo? Então vamos ver aqui, a gente tá aqui. Tá aqui ó, o meu chapa, ó. Ei, eu vou contar a minha hora. Eu quero que ele possa saber o que é. Papai, você não sabe. Eu escutei. Você tá enxergando? Eu escutei Bill conversando com o Marcone. Viu? No telefone. Começando o que? Hoje tem um luau. Essa pescaria que eles vão hoje, é mentira. Eles vão pro luau, minha filha. Mentira que eles tão mentindo. E agora? E você vai também. Agora nós deixa eles ir. Deixa? Deixa, sabe por quê? Deixa eles ir, Bill? Tu acha que é certo? Minha filha, aí nós aproveita e faz uma festa pra nós aqui. Nós convida as meninas. E aquele bolo que sai aqueles homens de dentro, tem? Tem. Aí nós fazemos uma festa. Porque eles nem copem. Pra nós comemorar. E eles ficam lá. Deixa eles ir tranquilo. Agora nós fiz que não escutamos. Vamos deixar eles ir tranquilo? Deixa eles ir de boa. E eu vou programar uma festa. Vai! Vai cuidar! Eita, rapaz. Essa Marcone tem que saber. Agora. Marcone tem que saber. Eu vou avisar ele. Agora. Eita, meu pai. A minha mala já tá pronta. Essa pescarinha vai ser a melhor do ano. Deixa eu ver. Vamos Marcone. O que foi, Zé? Já arrumou essa mala? A minha tá pronta, pode ser? Essa pescarinha vai ser a melhor do ano, Zé? Arrumei a mala. Mas a gente vai, não. Vai de jeito nenhum. Você não sabe de nada, irmão. E o Flanque do Vicente? Poxa. Eu tava agendando a minha mala. Ela ia chegar. Eu ia me escondir. Ela já sabe. Sabe de quê? Dado das nossas festas. E quem foi que disse a ela? Não sei. Sabe por que elas fizeram? Deixa eles ir lá, não. A gente é uma festa aqui. A gente é um bolo daqueles que entram os homens pra dentro. Um bichão grande pra dentro. Agora vá, Zé. Eu não vou pra pescaria nenhuma mais, não. Se você quiser, vá. Bora, bora. Fala com ele. Que pescaria, que nada. Olha. Já tá tudo certo. O homem dos bolos. Tem que ser aqueles bem focos. Já tá ok. Tu pensou em tudo, hein? O drink tá ok. O salgato tá ok. E as meninas tá ok. Já convidei Petrosca, Rebeca, Pedra, Dolores, Rinite, Sinusita. Aquelas meninas da rua de Baixa também. Vai ser bom, viu? Vai ser muito bom. Vocês tão aí, hein? Cadê Bill? Bill tá em casa preparando pra pescaria de vocês. Ah, pode dizer. Nós não vamos, não. Não vamos, não. Não sim. Pegar peixe. Não sim. Pegar peixe pra não. Eu tava aqui, se você pegar um peixe pra ir fazer o almoço amanhã. Poxa, poxa. A luz conheceu. Isso, a luz conheceu. Não, não. Aí é que dá a boca o peixe. Não, não. Não, não. Vai, vai, vai. Escureceu. Não, não. Não chega lá do leitão, né? Não chega lá do leitão, né? Não chega lá do leitão. Não chega lá do leitão. Vem cá, Bill. Só pra peixe na louca. Por que que tu tá toda menina assim? Tu não chega lá do leitão. Não consegue comer peixe. Tu nunca fez assim isso. Se nós não deixa, eles reclamam. E se vai, deixa. Fica reclamando. Eu te vi pra você e eu reforço. Eu não vou, não vai pra cá. Eu não vou não pra cá de eu, não. Vão para cá de eu, não. Não vai pra cá de eu. 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 Não vai pra cá de eu não. Vamos ter que ir cansar mesmo. Não vai pra cá de eu. Tanto que eu queria uma fechinha só pra mãe. E eu? Pra aproveitar a próxima oportunidade. É isso. Olha o dinho. Olha o geladinho. Olha o quê? Vocês ficaram lá agora? Olha. Deixa eu ver. Ei, quanto é isso daqui? É quanto? Do real. Tem reais? É do real? É. Ah, rapaz. Aqui. 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 Não está louco nem eu, rapaz. Quatro? Quatro. Ei. O que foi? Falta só o senhor pagar. Ei, não paguei não. Não paguei não, foi? Não pagou não. Não paguei não. Não paguei não. Não paguei. Isso aí. Valeu, obrigado. Viu? Ei, não paguei esse picoleu azul não. Não, eu sou. Não, eu acho que nem. O que é? O que é a sua paguei não? Não tem nada no meu bolso aqui não. Espera aí. Está vazio, não? Ó. 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 Não pagou não. Não pagou não. Eu estou ficando é doido. Olha isso. Valeu aí, cara. Obrigado aí, vô. Valeu, obrigado. Valeu aí. Olha o didim, olha o gelatinho, olha o didim. Olha o didim. Olha o gelatinho, olha o didim. Olha o malaca. Olha o malaca.